Viu? Viu? Tá acabando. A gente tem que comprar mais ele aqui, ó. Tá acabando. E agora, esse perfume, ó. Ele está... Cheio. Cheio. Ainda bem porque eu gosto. Muito cheio. Esse perfume está... Cheio. E agora, nós vamos começar a aprender algumas formas de homéstia. Olha o celular vazia. Ele parece... Bom dia, gente. Bom dia. Mais um dia de vlog pra vocês. Hoje, vamos demonstrar um pouquinho da manhã de novo. Porque vamos levar a Manu pra tomar a vacina no posto. Vamos ver como é que tá a situação. E eu vou ver se eu consigo também tomar, tá? Agora de manhã, ela tomou o mamarzinho dela. Como eu mostrei no vlog anterior, ela tomou o mamar. Vou tomar meu café agora. Meu cafezinho rostosinho. E vou acompanhar ela na aulinha dela. E mais tarde, quando terminar a aula, a gente vai levar uma manu coxinha pra tomar a vacina, tá? Hoje eu vou tomar um café preto, passar um pouquinho de manteiga no pão só. E o pãozinho tá ali, ó. Deixa eu ver se ele tá bom. Tá bom já. Tá saboroso. É claro. Então eu vou tirar ele e passar manteiga nele. E aí oi oi A bunda bem terminou? Ih, já está ficando doendo, então... Bora chorar! Isso! Preste atenção agora na tiga, ó! Não tem um quadradinho? O primeiro quadradinho, o máximo das crianças? Não tem quadradinho? Vamos contar, conta aí junto com a esquina, quantos lápis vermelho que a gente desenhou, vai. Um, dois, três, quatro. Quatro. Então, nós vamos fazer o número quatro dentro do quadradinho. Olha, olha o quadradinho. Aqui, olha. Não, pode ficar aqui. Pode desenhar os quatro lápis vermelhos. Já fez. Muito bem. Fez o quarto? Acabou? Não, eu não tô aqui. Então, minha aula acabou. Fiz aula no contador, porque meu celular, meu, meu tá a luz carregando. Então, agora eu vou trocar de roupa no parque de mágica. Um, dois, três e... Pronto, ela tá arrumada e a gente já tá a caminho do posto pra tomar vacina. Olha pra quê, pessoal? Vê a máscara dela, gente. Tá minha. E, garota, você vai tomar vacina? Vai, né? Não põe a mão em nada. Tá? Vem pra cá. Esperar perto da mamãe, tá bom? Vai dar tudo certo, tá? O papai ficou lá fora, né? Não pode aglomeração, entendeu? Não pode entrar ninguém. Só pode entrar duas. Só duas, né? Tá bom, então. Quando você estiver tomando vacina, a mamãe tenta fumar, tá bom? Fala, gente, coragem. Coragem, eu tenho muita coragem. A minha mãe não bota uma agulha grande, não. Não. Ela tá uma agulha bem pequenininha. O braço quietinho, tá? Você abraça a mamãe. Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, é você. Não, não tá ninguém que fica olhando. Você acha que ela não mexe, não? Não, por quê? Vou me segurar, então. Vamos lá, Manoela. Respira fundo. Conta até três. Um, dois, três. Caramba, ela nem chorou. Olha o rosto, que princesa. Olha, cara, tia. Olha aqui. Olha, corajosa. Agora você fala, meus meninos, o quanto é importante tomar as vacinas. Fala, é muito importante, né? Pra arrumar as doencinhas pra bem longe. Né, filha? Não é? Não é? Fala, agora a gente tá protegido, né, filha? É isso aí. Ih, ó, pessoal. Ó, pessoal. Já foi. Tá vendo, bolinha? Já foi, bolinha. Já foi. Você quer ver? Quero. Levanta o braço. Ó. Só um folhinho. Fala assim, nem doeu. Fala pro pessoal. Nem doeu. Não doeu, né? Ela tem uma muito boninha. É uma fadinha. Oi, gente. Olha que tá já de banho tomado, arrumada. Eu e Lelela, né? O papai também. Chegamos no posto. E vocês viram que essa moça se comportou muito bem, né? Sério? Eu não consegui gravar... E eu ganho um periodito. É? É... Eu não consegui gravar no caminhão pra casa, porque tem aquele processo todo de não pegando as coisas, né? Chegar em casa, já tirar a roupa pra tomar banho, lavar a roupa. Então, eu voltei aqui só depois de um banho tomado, arrumada, pra falar com vocês. Gente, o posto que a gente foi é perto da nossa casa. O atendimento foi super rápido. A vacina, quem aplicou... Eu esqueci o nome da moça. Neuci Enilde. Me desculpa, mas eu não lembro o nome. Foi um amorzinho. Um amorzinho, gente. Um amorzinho. Comigo e com Manuela. Eu também tomei a vacina, porque eu tenho bronquite. E quando a bronquite ataca, eu tenho que fazer o uso de bombinha. Igualmente a Manuela. Foi no braço direito. Eu tô sentindo um pouquinho de dor. E o meu foi esse? Também no braço direito, né? É. Já tá bem doendo. Eu vou fazer compressa de água gelada. Mas ela foi um amorzinho. Queria agradecer o cuidado dela. E, gente, se conscientize. Tome a vacina. Tome os cuidados necessários. Não é brincadeira. É algo sério. Então, pessoal, hoje esse foi o vídeo. Esse foi a dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Passe isso. Compartilhe com seus amigos. Sobre a conscientização que a gente precisa tomar com a gente. Com quem a gente ama. Tá bom? Um grande beijo. Fique com Deus. E até os próximos vídeos. Se cuidem. Tchau. 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 Tchau.